Júlia tem um consumo mensal de 145 kWh. Ela já tem um consumo de 100 kWh em 15 dias. Considerando que o preço do kWh onde Júlia mora é de R$ 0,60, quanto ela pode gastar até o final do mês, considerando que o mês tem 30 dias. De acordo com esta função do primeiro grau, AX mais B é igual a 145X, onde A é igual a kWh consumido, X é igual a tarifa de R$ 0,60, B quanto pode gastar e 145X a constante. Agora, resolvendo esta equação de primeiro grau, temos 100X mais B é igual a 145X, 60 mais B é igual a 87, B é igual a R$ 27,00. R$ 27,00 dividido pela constante de 60 centavos é igual a 45 kWh, valor que Júlia pode consumir até o final do mês. Agora, analisando o nosso gráfico da função do primeiro grau, temos que a nossa reta azul é de acordo com os dias e o kWh por hora, sendo que consumido até o dia 15, a reta azul corresponde, e o restante dos 45 kWh, que corresponde aos 30 dias, aos 145, que é quando ela varia e continua crescente.